Música Pescadores artesanais que trabalham na Baía da Babitonga, entre São Francisco do Sul e Itapoá, estão preocupados com o futuro da pesca na região. O assunto foi abordado em plenário pelo deputado Felipe Estevam, que é presidente da Comissão de Pesca da Assembleia Legislativa. O parlamentar mostrou imagens do Terminal Gás Sul, uma unidade de armazenamento e regaseificação flutuante que está sendo construída no local por uma empresa internacional de origem norueguesa. A estrutura vai receber e armazenar gás natural liquefeito trazido por navios e restaurar o produto para a forma gasosa, tornando o combustível apto para diferentes usos. Segundo Felipe Estevam, o temor dos pescadores é que a instalação da estrutura traga impactos para a atividade pesqueira na região. Através da nossa comissão a gente quer propiciar uma reunião entre ele, entre os líderes ali, a colônia, para que a gente chegue a um consenso. São 23 licenças de pescadores que estão ali há décadas, há décadas e décadas, já é passado de pai para filho esses pontos, e no entanto estão ali abandonados até o momento, a empresa silenciada, não se manifestou. A única nota que eu me tiro é essa, nós estabelecer a empresa não vai atingir nada a pesca, não vai ter nenhum impacto na pesca, portanto não vamos nos manifestar. A capitania já disse, olha, é toda uma área de segurança, não pode pescar, ou seja, acabou a pesca na região. Então estamos buscando esse diálogo para chegar a um consenso e que eles possam, no mínimo, ter uma medida compensatória a esses pescadores.